E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanhou, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é o Edição dos Underline Oficial. Fica aqui na descrição, fica passando a Robinha pra vocês no começo do vídeo. Deixe seu like, seu comentário e, por favor, compartilhe esse vídeo. E também convido todo mundo que você conhece pra vir conhecer o nosso cantinho. Se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa família, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Agora eu vou levar um sonho na escola. Bora! Com a gente chegar, que eu vou fazer faixão na casa. Aí eu vou de lá, eu vou na casa de manhã, rapidinho. Se eu tenho que ir lá... Ah, deixa eu fechar essa porta. Aí quando chegar eu vou arrumar a casa. Aí eu vou levar os meninos na escola, na casa de mãe. Quando eu vim aí eu vou arrumar a casa todinha. Se me dá tanto aqui no carro. Vem, Zatônia, bora! Ah, os meninos estão aqui atrás, ó. Maria! Oi! Dá uma via ali. Tudo gatinhos. Né, Maria? Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. gaveta, a gente colocou aqui, ó, que eu vou colocar aqueles potinhos de vidro de colocar tempero, aí eu vou comprar pra colocar aqui, comecei a pintar tenho que dar outra mão, tá vendo que dá pra ver ainda a cor a gente cortou aquela parte de trás da gaveta, que fica assim passando, pra parafusar na parede a parafusamos já dois parafusos aqui eu vou colocar esse potinho de vidro aqui, eu vou colocar dois, tem que comprar outro, que eu vou colocar óleo, aí o outro eu vou ver que eu vou colocar ainda, aí vai ficar um dois aqui e aqui em cima vai ficar os potinhos de vidro que tem que comprar aí agora eu vou pintar de branco e vou depois quando terminar a conta que eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como ficou I know where you are I see where you're coming from Cause I've been there myself Put my faith in a man may die I know where you are I know where you are I know, I know, I know, I know And when the waters rise and the stars fall from the skies I will not be alone I will not be alone A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom gente, como tá ficando Eu ainda vou Dar outra mão de tinta Vou dar outra mão de tinta ainda Porque ficou fraco Aí amanhã eu vou terminar de pintar Mas ficou, tá ficando assim na verdade Quando terminar de pintar Aí eu mostro pra vocês Porque eu vou deixar pra pintar só amanhã Dá o acabamento Ele falou que não é pintar Dá o acabamento Que ele vai dar o acabamento aqui, né Nath? Vai sim Você vai tirar essa voz do que? Deixa eu explicar mais ou menos pra vocês Como foi que a gente fez esse postinho Como eu falei Amanhã eu vou ter que terminar de pintar Porque ele não secou totalmente Ainda porque aqui tá um pouquinho frio E aí não secou totalmente Aí amanhã eu vou pintar Terminar de pintar Essa dessa primeira mão que eu dei Foi mais, gente Pra cobrir A parte do marrom Que era a cor Da gaveta Aí amanhã Quando estiver totalmente seca Aí é que eu vou pintar com o spray branco Eu quero pintar ele de rosinha, bebê Aquele rosinha fraquinho, sabe? Mas ainda não decidi Se eu vou deixar ele branco Ou se eu vou pintar ele de rosinha Aí vamos lá Essa parte aqui Esse quadrado que vocês estão vendo aqui, ó Todinho É a gaveta Aí Essa partezinha de baixo aqui A gente cortou Duas tabinhas aqui, ó Tá vendo? Cortou duas tabinhas Da mesma largura aqui, ó Da Da gaveta E tirou Essa parte aqui Aí a gente parafusou A Essa tabinha de baixo aqui Não dá pra vocês verem Porque eu já cobri com gesso Não é pra vocês verem Porque eu cobri com gesso Mas Parafusamos aqui, ó Tiramos essa tabinha Parafusamos essa E por último Foi que a gente parafusou Essa daqui por dentro, ó Aí Fica aparecendo aqui A tabinha É essa daqui, né? É tipo como se fosse Dela mesma Mas na verdade Não é ferro que a gente parafusou Aí é que Eu guardei Esse negocinho aqui Que era do meu guarda-roupa Que tinha quebrado Que vocês viram Eu já tinha guardado ele Porque eu já tinha Uma ideia de fazer Isso Aí eu guardei E guardei aquele ferrinho também Que é de colocar roupa Aí a gente cortou Na mesma medida Aí Esse ferro A gente também cortou Na mesma medida Que certinho Que ele era bem maior Esse ferro A gente cortou Nessa medida aqui Porque aí, ó Eu resolvi colocar isso aqui E não parafusar o ferro Direto aqui na tábua Porque aqui, ó Eu tiro E coloco A hora que eu quiser Tá vendo? Aí aqui eu posso colocar Um papel alumínio E um papel toalha Só é colocar pequeno Tá vendo? Posso colocar um Eu tenho esse papel alumínio aqui grandão Por isso que eu deixei ele aqui mesmo Aí aqui Pra fazer o pó tempero O que eu fiz? Eu não tirei medida Eu não tirei nada A gente foi tudo de olho mesmo Eu peguei Medi a tábua aqui do meio Peguei o potinho de vidro Vou mostrar pra vocês Peguei esse potinho de vidro Botei a A Gaveta deitada no chão Aí eu coloquei aqui, ó Peraí, deixa eu tirar a mão deda aqui E aí Aí eu coloquei O potinho de vidro Pra ter uma medida mais ou menos do tamanho que iria ficar Aí eu coloquei aqui Risquei Cabia uma aqui Aí vim Coloquei o outro aqui Porque eu vou colocar dois Um de óleo e um de azeite Aí Cortei a primeira tábua Aí cortou a tábua A gente parafusou Aí depois que a gente já tenha parafusado essa A gente fez a medida dessa daqui Parafusamos ela Aí ficou esse lado aqui Eu queria só três dividórias mesmo Tá Mas se a gente quisesse Poderia fazer quatro Só era diminuir mais A largura, né Aí depois que a gente parafusou essa A gente mediu Uma Cortou Aí com essa que a gente já tinha cortado Foi que a gente fez a medida da outra Depois só foi parafusar Aqui Dá pra vocês verem Porque eu vou cobrir com gesso E aqui Tá vendo? Não dá pra ver ainda Porque falta fazer o acabamento todinho Ainda que eu não fiz Aí ficou assim Aí Foi assim que ficou Agora só falta dar E também parafusando na parede Gente, então Com O ramo Aqui, ó Tá vendo? Tá assim, gente Bem feio ainda Porque ainda falta fazer todo o acabamento Falta lixar todinho Falta dar o acabamento todinho ainda nele Aí amanhã Que eu vou lixar ele todinho E terminar de pintar Pra ele ficar bem bonitinho Peguei aqui Minhas ferramentas de trabalho Aí eu tenho esse pote de crema aqui Ele tá lavadinho Enxuguei Tá bonitinho Lavei, lavei Até tirar todo O produto aqui Aí Eu resolvi que eu vou fazer Um saleiro com ele Vou tentar, na verdade Já lavei Já higienizei todinho Aí eu fiz aqui Mais ou menos o esboço Como Eu quero Mais ou menos E vou tentar fazer ele aqui Com vocês Agora Não sei se vai dar certo Espero em Deus Que dê Aí eu vou Mostrando pra vocês Tá bom? Então Vamos lá Ó É um potinho De creme normal Da Scala Que eu já lavei Já tirei todo o produto Já higienizei Bonitinho Tá limpinho É um potinho normal Como qualquer outro E agora eu vou Personalizar ele Vou decorar ele Esse é meu esboço A mim Aí aqui eu coloquei Esse negocinho no mic Que é pra colocar os Não, mas eu coloquei sal Porque eu vou Tentar fazer um saleiro aqui Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar E vou mostrando pra vocês I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight 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 sei onde tem tinta mesmo, porque o esmalte também não deu. Aí, eu vou comprar o verniz e eu terminei de passar pra poder tinta não sair. Aqui em cima eu colei uma bolinha, uma perulazinha que ficou assim, ó. Não pintei toda aqui também, porque como eu disse, eu não tinha verniz e o esmalte não deu porque eu só tinha um esmalte em color e não tava nem cheio tava seco, tava pra baixo da metade. Aí, quando eu comprar o verniz eu pinto todinho aqui. Mas eu gostei assim, simplesinho, sabe? Vou colocar ele aqui. Aí ele vai ficar mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer mais dois vou pensar no que que eu vou fazer e vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar um joguinho aqui completo que eu vou fazer mais, que eu tenho mais potinho desse daqui, da mesma cor. Aí eu vou fazer. O que que vocês acharam? Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe seu like se inscreve aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é leitessanzo underline oficial. Fica aqui na descrição. Fica aqui passando o Rubem pra vocês no começo do vídeo. Deixe seu like, seu comentário por favor. Me siga lá no meu Instagram, que é o primeiro link da descrição. Linkzinho azul. Você clica já vai direto no meu Instagram. Não custa nada. É de graça. Você me segue lá e ainda me ajuda muito. Espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo porque eu fiz com muito carinho e amor pra vocês. beijo, tchau e até amanhã.